Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar pra vocês de um aplicativo que se chama Magical que ele muda a voz das ligações. Você pode colocar voz de robô, de criança ou de homem, de mulher, e é um aplicativo muito legal pra você se divertir. Então, faça o download agora. Alô? Alô, pois não? O pãozinho não saiu! Que pãozinho? O pãozinho não saiu! Já, acabou de sair! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau!